Neymar está de volta ao Paris Saint-Germain, e ele está animado para começar uma nova era no clube. Ele falou sobre suas expectativas para a próxima temporada, e ele está confiante de que o PSG pode conquistar grandes coisas. Estou feliz em voltar ao PSG, disse Neymar. Estou ansioso para trabalhar com o novo técnico, Luiz Henrique, e para ajudar o time a vencer títulos. Temos um elenco forte, e estou confiante de que podemos fazer grandes coisas na próxima temporada. Neymar também falou sobre sua recuperação de uma lesão no tornozelo. Ele disse que está se sentindo bem, e que está pronto para voltar a jogar em alto nível. Eu me recuperei bem da lesão, disse Neymar. Estou pronto para voltar a jogar e ajudar o PSG a vencer títulos. O PSG fez algumas contratações importantes na janela de transferências, incluindo Marco Ascensio, Sérgio Ramos e Georginio Vignaldum. Essas contratações devem dar ao PSG mais profundidade e qualidade no elenco. Estamos muito felizes com as contratações que fizemos, disse Neymar. Acredito que essas contratações vão nos ajudar a vencer títulos na próxima temporada. O PSG é um dos favoritos para vencer a Ligue 1 na próxima temporada. O time também está na disputa da Liga dos Campeões, e Neymar está confiante de que o PSG pode conquistar o título europeu. Estamos confiantes de que podemos vencer a Liga dos Campeões, disse Neymar. Temos um time forte, e estamos trabalhando muito para chegar à final. Neymar é um dos jogadores mais talentosos do mundo, e ele é um dos principais candidatos a ganhar a bola de ouro na próxima temporada. Ele está animado para começar uma nova era no PSG, e ele está confiante de que o time pode conquistar grandes coisas.